A população não aguenta mais tanta corrupção E quem mais sofre, somos nós Largado nas periferias, trabalhando noite e dia Por isso, esse é o som que denuncia Me diz qual é o som que fala a realidade Que fala o que não passa na TV e a crueldade Necessidade de um povo que é sofrido Que ripa de sol a sol, de segunda a domingo Pra ter no fim do mês uma miséria de salário Que nunca dá pra nada nem pra encher o armário Eu sei, é lamentável, só os ricos ficam ricos Enquanto o pobre desempregado não arruma um bico Será que é castigo ou sistema que é cruel? Prefere comprar arma do que lápis e papel É uma vergonha ver criança estudando no chão Cê acha que é cena de filme de ficção? Eduardo e Dundum, fonte de inspiração O som de facção inflamam a corrupção Na pena e talotação só gera rebelião As cabeças decepadas não vão pra televisão No JN só fala que o bop já resolveu Não mostra a carnificina que o detente sofreu No céu, lágrimas caem, a cena entristece A mãe pede ajuda a Deus chorando através de a prece Ela pede proteção, entrega em tuas mãos O filho que tá na rua vivendo o mundo cão Governo diz que ajuda, tira a família da chuva É piada, não é truta É só entrar na favela que lá você vai ver Patrão dando assistência pra ganhar o poder Falta remédio ou gás Afirma que dá ajuda, faz que o governo não faz E mantém a conduta O rap é uma luta que nunca vai dar hipop Mas vai nocautear Denunciando os mais fortes Presidente e governador Prefeito ou senador Encha a cueca e as meias engana O eleitor entra ano e sai ano E o povo volta de novo Se ilude com micharia E sempre vendo o seu voto Vamos mudar essa cena O jovem tem o poder Vamos lutar, protestar Fazer Brasília tremer Basta crer pra vencer Aniquilar o poder O pressor vai temer Ninguém pode nos deter Vamos entrar pra guerra Armados até os dentes Com microfone na mão E as ideias na mente O rap é quente, irmão A rima é nossa arma A munição, revolução Através das palavras Na zona norte de Alagoas O clima é quente e loucão O rap bate e os grave Assusta os boysão Em Maceió o crime tem Em Minas tem também SP, selva de pedra O bang é monstro, porém O rap nem existia E o crime aqui já tinha O filme ensina a roubar Matar a reveria Se esse som denuncia Não posso fazer nada Enquanto existe corruptos Rap manda as pauladas Firmando a conexão M.U.S.P. Freak, Ananias e Moisés Faz o sistema tremer Sou verso que surge do nada Pra falar de um fruto Tudo que oprime o pobre E mata seus frutos Sou verso que surge do nada Pra falar de um fruto O som que denuncia O descaso público Reste que surge do nada Pra falar de um fruto Tudo que oprime o pobre E mata seus frutos Reste que surge do nada Pra falar de um fruto O som que denuncia O descaso público Se esse é o som que denuncia Então toma porra Cansei de deslacato De polícia usurpadora Isso que me revolta É da onde vem minha denúncia Meu povo catando lixo E o burguês Raspando o rabo com a unha Moeda de troca Onde nós não se dá bem Um tapinha nas costas Trouxe lagoste e alma bem Frick zona norte de Alagoas Denuncia quente Moisés a 286 Também fechadão com a gente E se adverte Que o rap é denuncia SP só monstro De balacrava nas ruas MG também tem o SUS E os colete, os pilotos É Zenão nas lojinhas E o balcão De catatau no morro Na terra de magnata Solo pétil de vila Terra de mafiosos De prata ou Paquistão Disco 190 Manda os homens me prender Porra de denuncia errada Cometida por vocês Desacata, malandragem Repressão, opressor Destrupo, mental, ação Pelo que nós te causou Buscou rodovão Cadou prossegui Recebeu dói de prisão E mandou PM tomar no Sentimento de revolta Dos balcão da vida longa Denuncia em forma de assalto De ponto 30 e doce Eu tenho forma de verso Te mostrar minha denuncia Denuncia o subalterno Em bomba de filhos da puta Quantas denúncia mal feita Que rendeu-se lá de presídio Quantos estão guardados Quantos não estão vivos Quantas denúncia mal feita Que não resultou em nada Quantas fitas podres Quantas barcas tombadas Quantos acertos Quantos beijos Quantos mortos Quantos presos Quantos foi denunciado Menos três discos Do seu dedo Até quando? Sei lá Só sei que nós quer justiça CTS A286 Freak O som que denuncia O som que denuncia O resto que surge do nada Pra falar de um fudo Tudo que oprime o pobre E mata seus frutos O resto que surge do nada Pra falar de um fudo O som que denuncia O descaso público O resto que surge do nada Pra falar de um fudo Tudo que oprime o pobre E mata seus frutos O resto que surge do nada Pra falar de um fudo O som que denuncia O descaso público Família rap nacional no ar A esquerda da periferia É nós por nós E Deus por todos nós O som que denuncia É quente Moisés A286 Freak Ananias A união de irmãos Fazendo a conexão A esse sistema Agora trema 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 A voz do favelado É nós por nós Música e home studio DJ Pantera Moisés O cão com sarma Comove mais ninguém Pé no quintal Aê Moisés Enquanto nós tiver vida Vamos lutar por essa causa Irmão Eu sou a voz Que até mesmo A própria favela Despreza Sou parte da herança Do sangue Que jorra na terra O som que estronda Os falantes Defendendo sua causa E denuncia Toda a covardia Praticada Sou morro Sou favela Sou gueto Periferia Discurso contundente A verdade No dia a dia Que surge dos escombros Da reintegração De posse E narra a favela Na omissão Dos holofotes O porta-voz Do sofrimento Que o algoz produz Sem luta Não há justiça No fim Não há luz A voz que ecoa Em toda a favela E canta a sequela A falta de estrutura Que é exposta Dentro dela É nóis Que perturba Opinião De fato Na hora Que a mentira É despida Em frente Um ato A sociedade Diz que a música De ladrão Deve ser Porque o problema Vem da exclusão É um rap Que corrói A ferrugem Da verdade Sem omitir Os fatos Criando uma identidade Falo da resistência Do oprimido Contra a opressão É um rap Que tá na responsa Da situação Quem é que vai Cantar A dor que nós sente Quem é que vai Sangrar Na linha de frente Quem é que vai Somar Fortalecer A corrente Se não for nós Por nós Quem vai Quem vai ser Pela gente Irmão O som que denuncia O descaso público O som que denuncia O descaso público Curve O que é Boa gente Crossão psico